Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Voz Novas e a Missão dos Atletas de Cristo. Nosso programa de hoje está recheado de coisas bacanas. Hoje nós temos a entrevista aqui no estúdio com o ex-atleta militar Sanderson Alves no Atleta por Ele Mesmo. E no Atletas em Campo, o difícil cotidiano de alguns jovens da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os confrontos da 30ª rodada do Novo Basquete Brasil e a classificação do campeonato. O Brasil conquista as medalhas no Grand Prix de Judô na Geórgia. As Superligas de Vôlei masculina e feminina chegam à reta final. Tem ainda esporte olímpico com a seleção masculina de futebol. No momento olímpico, a história da jogadora Marta, cinco vezes eleita a melhor jogadora do mundo. E mais futebol com os campeonatos estaduais e a seleção nas eliminatórias da Copa. Você pode jogar no Atletas no Ar. Participe pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra a todos os nossos brindes que já estão quase aparecendo na sua tela. Você também pode acessar, para mais informações da Missão dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá nesse site você tem mais informações sobre os Atletas de Cristo, viagens missionárias, o grupo local mais próximo da sua casa, da sua cidade e também a loja virtual. Esses produtos que vocês estão vendo aí, todos eles personalizados, tem todos lá à venda na loja virtual. E o CD, que também está ali escoradinho ali na Bíblia, o CD você pode comprar lá ou você pode mandar um e-mail para a gente, o e-mail que o Natan falou. E você também pode concorrer através do e-mail esse CD. Outra forma de participar com a gente, a gente sempre gosta de deixar bem claro aqui, é o nosso WhatsApp. Então, interaja com a gente, nosso DDD é 21, número 979864957. Manda foto, vídeo, sempre com a câmera deitada, tá legal? Agora a gente vai lembrar um convite muito especial. Estão abertas inscrições para o curso nacional de capacitação técnica em futebol, nível 1 e 2, para a galera que fez o 1, promovido pela Missão Atletas de Cristo. O objetivo é qualificar os voluntários e profissionais que já atuam ou que querem atuar no treinamento de futebol para crianças, jovens, adultos, em projetos sociais ou clubes esportivos. Entre os nossos professores estão o técnico e ex-jogador da seleção, Silas, o ex-goleiro Fábio Santiago Freitas e o missionário Lovian Henrique e o presidente da nossa Missão de Atletas de Cristo, Pastor Marcos Grava. O curso acontece de 21 a 24 de abril no Seminário Vale da Benção em Araçariguama, em São Paulo. Para saber mais, acesse o site seminário valedabensão.com ou ligue para o número com o DDD11 e o número é 41363598. É isso aí, participe para você poder ficar por dentro desses cursos que o Atletas de Cristo tem feito. É, na página do Facebook também consegue. E também se qualificar dentro dessa área esportiva, tá legal? Bom, hoje nós vamos iniciar com o nosso quadro Atletas em Campo e nele você vai saber que nem tudo são flores para os jovens que moram na zona sul aqui do Rio. Apesar da vida financeira tranquila, nem tudo é tão fácil quanto se pensa. Veja só. Tem um amigo que fez seminário do sul comigo, que nós somos teólogos. Ele é pastor da primeira igreja batista de Copacabana e nós somos amigos desde essa época. E ele me convidou no final do ano passado a trabalhar na liderança de células com adolescentes entre 13, 12 até 18, 19 anos. E essa galera é composta por surfistas, por jogadores de basquete e garoto comum, né? Que vive em Copacabana e tem os seus anseios e as suas dificuldades. A gente trabalha com discipulado também, né? Mentoria. E o discipulado, eu entendo o discipulado como acompanhar o jovem, o adolescente. Você tem que entrar na vida do adolescente. Você não pode ser superficial. Você não pode dizer, acabou, vai pra casa. Somente isso, né? Hoje com a rede social, hoje com o WhatsApp, hoje com o Facebook, você entra na vida do atleta. Ou entra na vida do cristão, entra na vida do crente, entra na vida do adolescente crente. Nós moramos ali, nós vivemos em Copacabana. A nossa igreja é colocada em Copacabana há mais de 50 anos. Copacabana é a princesinha do mar. Você tem Copacabana sendo vista por muitos no mundo todo. Então trabalhar com essa galera é você acompanhar face a face. É você dar a mão pra ele e falar, estou ao seu lado. A proposta da droga, a proposta da prostituição, a proposta da imoralidade sexual, ela existe. Ela é real no nosso tempo. E ela é muito mais exacerbada na época que eu tinha 14, 15, 16 anos. Potencializou muito nos dias em que vivemos. Então você precisa estar com o adolescente. Você precisa entrar na vida do adolescente. E ele precisa querer isso também, senão não tem funcionalidade. O jovem em Copacabana, o jovem da zona sul do Rio de Janeiro, conforme você falou, tem uma vida mais abastada. Ele é regado porque os seus pais conquistaram muitas coisas. Uma vida financeira estável. Apesar da nossa crise financeira, a economia do Brasil não está tão boa, mas eles têm uma vida abastada. Então o problema ali é outro. Você tem problemas com depressão, ansiedade. Você tem problemas e o pecado é da alma. O pecado não está ligado diretamente à vida financeira. O pecado é da alma. Então você tem famílias destruídas. Você tem lares destruídos. E esse adolescente, esse jovem, pré-jovem, está em meio à sua família. Com problemas que os pais não são crentes. E ele é crente. Como sustentar isso? Aí você tem o evangelho puro e simples. O evangelho que você não precisa fazer grandes coisas. Porque o Espírito Santo de Deus, ele entra na vida do adolescente. Através do seu exemplo de vida. Através de um evangelho puro e simples. Eu falei sobre depressão. Hoje nós temos adolescentes em depressão. Porque os pais substituem o cuidado, a atenção, por smartphones, por videogames de alta tecnologia. E isso não substitui essas coisas materiais. Não substitui a atenção, o carinho, o amor. Então isso traz problemas para a alma. Depressão. Hoje nós temos jovens em Copacabana, não crentes, mas se suicidando. Se jogando da janela do quinto andar até. Eu ouvi isso ano passado, um adolescente. Nós temos que alcançar esses adolescentes que têm problemas na alma. Diferente do pessoal que mora no Rio de Janeiro, na zona norte e oeste, que o problema também é financeiro. Então a zona sul do Rio de Janeiro tem esse problema. Tem outro problema que é a imoralidade sexual. Se relacionar muito cedo com garotas bonitas, também de situação financeira abastada. E elas não querem, às vezes, um compromisso com Jesus, só que é o compromisso com o nosso jovem, com o nosso adolescente. E a gente tem que mostrar na Bíblia o relacionamento, o namoro cristão, o namoro verdadeiro. Há coisas que não mudam. Há princípios que não mudam na vida. Um relacionamento, um pedido de namoro ao pai, à mãe, uma bênção dos pais sobre o seu namoro. Um namoro cristão, baseado na Bíblia, que você tem que ter um relacionamento com a menina. Se você preserva essa tua juventude, preserva a mocidade da tua mulher, que você mais tarde vai ter uma mulher legal, uma esposa legal. Então a gente trabalha num outro foco. O foco da alma, o foco da mente. Teve uma pregação aqui sobre terapia. Ser servo é ser terapêutico também. E a gente trabalha na área da terapia. Eu sou teólogo, tive uma matéria de psicologia, psicologia da religião. Não sou psicólogo propriamente dito, não fiz. Mas você trabalha com isso. Você trabalha com esse acompanhamento. Eles me perguntam às vezes, por que não fazer sexo no casamento? E você tem que ter base bíblica e experiência de vida para mostrar para ele que Jesus Cristo é fiel. E tem o melhor para você depois do casamento. Um casamento de 10, 20, 30 anos. Porque você plantou, antes de você casar com aquela sua garota, da sua mocidade, você plantou honestidade, seriedade. Plantou o evangelho. Então a gente tem trabalhado nessa pegada. Nós implementamos lá na nossa célula, toda sexta-feira, o futebol. Então a gente vai à praia e joga o nosso beatsoc. E ali eles chamam os outros amigos do colégio, que não iriam para a célula simplesmente para ouvir o evangelho. Mas, ah, eu vou ao futebol sexta-feira porque tem uma galera diferente lá. E a mensagem é, a gente se diverte sem usar drogas. A gente se diverte sem estar na night bebendo, porque Cristo está conosco. Então o futebol faz isso, o beatsoc, o vôlei de praia que a gente coloca também. O frisbee, que é uma coisa mais americanizada também. As meninas gostam, então elas também brincam e ali ouvem o evangelho. Tem, há três surfistas na nossa célula e um deles, eu me convidei, eu falei, eu vou surfar com você, me arruma uma prancha, a gente vai lá. Eu não sei muito bem, mas eu vou fazer com você. E quando você começa a descer do seu patamar e ir com ele surfar e pegar uma onda, é você mostrar para ele, estamos juntos. Estamos nessa mesma pegada. E ele se agrada disso, e ele ama isso. O seu líder, o seu exemplo de vida, o seu mentor surfando comigo. Enquanto eu puder surfar, eu vou surfar. Chegar aos 50 anos, eu só vou ficar olhando. Mas eles se motivam com relação a isso. Então o esporte, quando você também pratica com eles, eles se fortalecem. Então o esporte é uma ferramenta mundial, fundamental na vida, hoje, da nossa primeira igreja Batista em Copacabana. É isso aí, o esporte é uma ferramenta mundial, de fato, é o que a gente sempre gosta de frisar aqui. Mas só para a gente rapidamente comentar, é muito, parece maluquice isso, né? Falar que adolescentes hoje em dia estão sofrendo com depressão, né? É. E o esporte ajuda muito a se conectar com essa galera, falar a linguagem dele e passar os valores, o encorajamento, tornar possível essa coisa do discipulado, que a gente fala de vida na vida, né? No meio esportivo. Então a possibilita estar perto dessa molecada. É isso aí. Bom, vamos falar agora de Superliga de vôlei. No masculino, o Cruzeiro e o Itaubaté estão na frente na disputa pelas vagas na grande final. No sábado, Cruzeiro e SESI São Paulo fizeram quase uma reedição da final da temporada passada. Só que dessa vez, os times se encontraram nas semifinais. Jogando em casa o Cruzeiro, de camisas azuis, atual bicampeão do torneio, bateu o SESI por 3-7 a 1. Parciais 25-19, 22-25, 25-19 e 25-21, na primeira partida da melhor de três. Com o resultado, a equipe mineira está a uma vitória da decisão da disputa. O próximo confronto entre Cruzeiro e SESI é na sexta-feira em São Caetano do Sul, em São Paulo. Na outra semifinal, duas equipes que nunca foram finalistas, Taubaté e Campinas. Melhor para o Taubaté, de camisas azuis, que venceu Campinas por 3-7 a 1, em Abaeté, no Vale do Paraíba. Parciais 25-19, 25-17, 20-25 e 25-20. O segundo jogo será em Campinas, também na sexta-feira. Já está esquentou de vez, agora está na final. A gente vai continuar mostrando aqui as finais do vôlei masculino da Superliga. Vamos ver se o Cruzeiro confirma mais uma vez. Mais um favoritinho. O futebol do Cruzeiro caiu depois daqueles dois anos, o do vôlei não. O vôlei continua sendo forte. O vôlei disparou. É verdade. A Superliga Feminina conheceu ontem suas finalistas e a decisão vai ter uma final inédita. Na primeira semifinal, Rio de Janeiro e Osasco fizeram um duelo emocionante. Mas o Rio, de camisas brancas, experiente e jogando em casa, conseguiu ser superior mais uma vez. A equipe carioca fez 3 sets a 0, parciais 25-20, 25-23 e 25-16, garantindo sua 12ª decisão consecutiva da Superliga Feminina. Na outra semifinal, Clássico Mineiro, Praia Clube e Minas. O resultado é uma decisão inédita de temporada. Com uma vitória por 3 sets a 0, parciais 25-21, 25-18 e 25-22, o Praia Clube, de camisa preta com detalhe amarelo, fechou a série melhor de 3 por 2 a 1 e garantiu vaga na final contra o Rio de Janeiro. A decisão da temporada 2015-2016 é domingo, em Brasília. É isso aí. Os dois jogos foram emocionantes. O Osasco, infelizmente, não conseguiu jogar com passe B e as suas atletas não estavam virando a bola. E o Rio de Janeiro confirmou seu favoritismo, né? Ou não. Esperava ser um duelo bem mais equilibrado do que foi, na verdade. Mas foi bom. O jogo foi bom. Agora o Praia Clube chega e a gente tem uma final do duelo das gêmeas, né? Interessante. A Michelle e a Monique, cada uma jogam no time. Irmã contra o irmão. Vamos ver quem vai dar melhor. É isso. Final é net. Décima segunda consecutiva, inclusive, do Rio de Janeiro. E a primeira do Praia Clube chegando aí. E das duas equipes que tiveram as melhores campanhas na primeira fase. Então, de fato, merecido. Os dois chegarem na final. Vai ser, de fato, uma final muito boa no próximo domingo. E você vai ver tudo aqui na próxima terça-feira. Tá legal? Agora o basquete. O Flamengo retomou a liderança do NBB 8. O Rubro Negro é seguido por Bauru, Paulistano e Brasília. Vamos ver como é que tá a classificação completa dessa competição após 29 rodadas. Legal. Tá aí na sua tela. Flamengo está em primeiro com 49 pontos e 90,7% de aproveitamento. Chegando aí já próximo da fase dos playoffs. Gente, isso é ressaca, né? É. Bauru em segundo com 47. Essa disputa tá sempre muito boa. Os quatro têm trocado essas posições com frequência. Paulistano tá em terceiro com 46. Brasília em quarto com 45. Basquete Cearense também tem 45, assim como o Mogi das Cruzes. Estão todos ali empatados em todos esses primeiros critérios aí. O Pinheiro está em sétimo com 41, assim como o Rio Claro em oitavo também com 41 pontos. Vamos virar a página? Virando, nós temos o Franca em nono com 40 pontos. Minas em décimo com 38. Décimo primeiro, Liga Sorocabana, 35. O mesmo número de pontos do Vitória em décimo segundo. Lá nos três últimos temos Caxias do Sul com 35, São José com 34 e o Macaé permanecendo em último, por enquanto, com 33 pontos. Isso aí. E hoje à noite todas as equipes entram em quadra na trigésima rodada do NBB. Agora a gente vai dar uma olhada nos confrontos dessa rodada. Tá na tela aí. Hoje nós teremos Basquete Cearense e Vitória no estádio Paulo Sarasati. Mais tarde, mais tarde não, no mesmo horário, mas em outro lugar. Bauru e Franca na panela de pressão do Bauru. Bauru jogaço. Jogaço, com certeza. Acho que Bauru tem um pequeno favoritismo nessa rodada. Continuando a trigésima rodada, nós temos Caxias do Sul e Pinheiros. Pinheiros às 8 horas da noite no estádio Vasco da Gama. O Liga Sorocabana vai enfrentar o Paulistano no Galberto Moreira, também às 8 horas da noite. Isso aí, todos os confrontos hoje. Todos hoje. Ainda às 8 horas da noite, São José e Mogi das Cruzes, no Lineu de Moura. Minas e Brasília, também 8 horas na Arena Minas. E Macaé e Flamengo, no Tênis Clube de Macaé. Isso aí, o Lanterna da competição recebendo o líder da tabela. Beleza, vamos por mais um intervalo. E na volta, tem entrevista aqui no estúdio. A gente vai receber o ex-atleta militar Sanderson Alves. Tem ainda campeonato carioca. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Atletas no Ar. E você pode e deve participar do programa pelo e-mail atletasnoar.boasnovas.tv Você também pode acessar o site atletasdecristo.org Para saber das novidades da missão dos Atletas de Cristo. O curso de treinador que está rolando. Já vai rolar, na verdade. Você também pode visitar a loja virtual, que tem todos os produtos personalizados da Atletas de Cristo. Além de um brinde que nós temos para sortear, que você pode concorrer pelo nosso WhatsApp. Não é, Mi? É isso aí. Você pode falar com o nosso WhatsApp, que é o DDD21979864957. Compartilhar com a gente seus vídeos, fotos. E como o Jorge sempre fala aqui, celular deitadinho. Câmara deitada. Para a gente poder fazer um negócio bem legal e mostrar aqui para a galera aquilo que está rolando no seu grupo local ou no seu Ministério Esportivo. É isso aí. Bom, como vocês já podem perceber, o Sanderson Alves já está aqui conosco. Sanderson, é um prazer te receber aqui. Obrigado. Mirian, Natan, Sanderson está aqui conosco. Obrigado pelo convite. Ele que é militar e ex-atleta e participou de competições justamente como um militar. Sanderson, começa então contando para a gente um pouco da sua trajetória. A minha primeira dúvida é se você começou a praticar o esporte por conta, por ser militar, por estar lá dentro, ou se você antes de se tornar um militar já tinha uma prática esportiva, você já se interessava. O que veio primeiro, a vida militar ou o esporte? Não, como sempre, como sempre, como um bom garoto, eu quis ser jogador de futebol. Todo mundo. Tive uma boa base, uma família que sempre me apoiou. Minha mãe, meus pais sempre me apoiaram, estavam ali junto comigo. Só que não deu, não deu, estava 20 anos, ainda estava tentando a carreira de jogador de futebol, aí eu fiz prova para a marinha, aí eu estava no Triângulo Mineiro, no clube Araguari, tive acho que de segunda divisão, meu pai foi e ligou, meu filho, vem embora que você passou na marinha. Isso era futebol de campo ou futsal? Futebol de campo. Aí pesou, ser jogador de futebol ou obedecer o pai? Então obedecer o pai. Tá certo. Com certeza que eu souberia. Pesou, pesou. Aí tem imagem na tela dele já na marinha. Enquanto a gente vai conversando aqui, vai passando algumas imagens aí da vida do Sanderson, alguns treinamentos, algumas provas que ele participou. Por que você escolheu a modalidade? Foi alguém que orientou? Como é que foi o processo de escolha? Depois você optou pelo atletismo, a modalidade de 400 com barreira. Quando eu fui para as Forças Armadas, eu ainda continuei jogando futebol. Aí só que eu me machuquei, tenho uma fratura na perna direita. Aí nessa recuperação, eu estava no campo fazendo treinamento físico-militar e um professor, Jeremias Cares, viu eu correndo no campo, recuperando o pé, ele foi e me chamou para participar dos 400 com barreira. Nunca tinha corrido, estava já com 23 anos. Aí me chamou para participar do atletismo. Aí eu fui, ali foram os meus primeiros passos. E quanto tempo você ficou de carreira no atletismo dos 400 metros com barreira? Dez anos. Dez anos. Eu comecei muito tarde, comecei com 23 anos. Nunca tive base em escola nem nada, foi a marinha. Foi o professor Cares que me ajudou nesse percurso. E as competições, conta para a gente. Sim, foi muito rápido. Tudo na minha vida foi muito rápido. Eu comecei a correr. Com um ano, as portas foram se abrindo. Aí eu conheci várias pessoas que começaram a me ajudar. O professor Nilo da Escola Naval, meu treinador. Marcelo Freitas, que me levou para o Clube Regatas do Flamengo. E ali eu comecei a minha carreira. Então toda a sua base, toda a questão técnica que você aprendeu do atletismo já foi como... Como militar. Como militar. Eu não tive base em escola. Eu não tive nem nada. É, de fato, é uma defasagem que a gente ainda tem aqui no Brasil, né? Tanto escola pública quanto escola particular. Sim, diferente de outros países. Independente se é particular ou pública, a gente ainda tem muito essa defasagem de ensinar técnicas de diversos esportes. Não só de futebol, não só de vôlei ou basquete. Então, quando você foi para a carreira militar, você já era cristão? Sim, sim. Eu tive uma base. A minha mãe, né? Me ensinou os caminhos ali. Então, para mim, foi muito importante isso. Foi os caminhos que eu tive como evangélico. Depois que eu entrei para as Forças Armadas, aí foi a disciplina. Que bom. A minha conduta como evangélico, a disciplina, as portas foram se abrindo. E o fato de ser um atleta cristão... Ajuda muito. Como que você... Você tinha a oportunidade de testemunhar para os seus companheiros ali de trabalho ou de esporte. Como que você conseguiu expressar a sua fé ali nesse meio? O evangélico, em qualquer meio, ele é muito observado pela sua conduta, pelo seu comportamento. Então, ali, eu no meio deles ali, eles viam o meu comportamento, a minha atitude. Eu não saía para certas coisas, não fazia certas coisas. Então, eles já sabiam, se você é evangélico, eu sou evangélico. De fato, o nosso primeiro testemunho que a gente pode dar é o melhor, a primeira vista, a primeira impressão das pessoas é, de fato, o nosso comportamento. Com certeza. Nossa conduta. Com certeza. É diferente do que as pessoas do mundo têm, porque é dessa forma que as pessoas identificam à primeira vista, né? Que, bom, aquela pessoa ali tem algo de diferente. Isso. E aí, quando as pessoas chegam com a gente para falar sobre isso, né? Poxa, mas por que isso? Porque aquilo é que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso com mais profundidade também. Falando sobre o esporte, você se sentiu realizado, por exemplo, você queria ser jogador de futebol, mas acabou virando atleta dos 400 metros. Você acha que você conseguiu preencher essa lacuna de competição no atletismo? Você se sentiu realizado? Ficou muito feliz? Consegui. E hoje eu estou colhendo os frutos ainda, graças a Deus, através do atletismo. Tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, eu agradeço a Deus pelo atletismo, agradeço a Deus pelas forças armadas, me dão apoio, todo mundo ali me dá apoio e hoje eu estou colhendo os frutos que eu plantei. Sandro, se você tivesse que destacar um momento da sua carreira como atleta, qual o momento que você destacaria para nós, que foi para você mais importante? O mais importante foi quando eu estava com 23 anos, eu fui correr, meu primeiro mundial, minha primeira viagem internacional, minha primeira viagem de... Minha emoção viajando para fora do país. E ali foi onde eu me consagrei, fiquei em segundo lugar no mundial militar na Itália. Legal. Faz uma leve, então, abrangência, mais ou menos de quais competições você conseguiu participar nesses 10 anos, assim, sul-americano, nacionais, estaduais, mundiais? Rapidamente, para a gente ter uma ideia, do que você participou nos Jogos Militares? Bom, como atleta, participei de todos os troféus brasileiros, participei de estado estadual, participei de sul-americano no Chile, participei do mundial na Itália, mundial na Índia, mundial na Bulgária. Aí a idade vai pesando, vai pesando, aí agora eu já estou com 39 anos, agora eu participo de competições de máster, que é acima de 35 anos. Mas continua a competir, você não chega nem a ser tanto um ex-atleta segredo, você é agora pelos másteres. Um atleta em uma outra categoria. Aí eu participei de sul-americano no Peru, que é muito legal. Em 2011 você conseguiu, você já ainda estava participando em 2011 no mundial aqui no Brasil? Em 2011 eu estava no treinamento para poder fazer uma viagem pelas Forças Armadas. Aí eu tive que optar por fazer a viagem pelo quartel ou participar do mundial. Eu preferi... Entendi, tá certo. Bom, de qualquer forma participou de outros dois mundiais, né? Você, apesar de você escolher o atletismo como seu esporte, mas você consegue, gosta de acompanhar outros esportes, sei que você mais, outros esportes que você gosta? Futebol. Futebol. Futebol, eu gosto de futebol, o meu time é o Flamengo, né? É, o sonho de jogador acabou, não sei, concretizando, mas... Mas foi atleta do Flamengo, então você pode me fazer o pertinho, né? Bom, já que o Sanderson gosta de futebol também, então a gente vai convidar você para ficar aqui com a gente mais um pouquinho. A gente assiste os gols ali, né? Porque a gente vai aproveitar agora a presença dele aqui e a gente vai falar do Cariocão. Vamos começar um giro pelos estaduais e, lógico, aqui pelo nosso querido Carioca. O fim de semana teve clássico e o Vasco bateu o Botafogo e agora é o único invicto do campeonato. Nas outras partidas, o Fluminense goleou o Boa Vista e o Volta Redonda derrotou o Flamengo. Vamos dar uma olhada nos gols? No sábado, o Flamengo prolongou a má fase ao perder para o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O rubro negro perdeu inúmeras oportunidades e, como o vento não tem soprado favorável, no finalzinho da partida, Rafael Pernão apareceu e tirou o Flamengo do G4. 1x0 Voltaço. O Fluminense foi a Xerém enfrentar o Boa Vista e aproveitou a páscoa com chocolate. O primeiro do fusão foi marcado por Osvaldo em jogada de muita velocidade. O veterano Luiz Alberto jogou a favor do Fluminense ao cortar cruzamento de Wellington Silva contra a própria meta 2x0. E em rápida trama do ataque do time tricolor, Cícero fechou o placar elástico em 3x0. O Vasco acabou com a invencibilidade do Botafogo no Cariocão e manteve a sua. Jogando em São Januário, o time Cruz Maltino finalizou o clássico com um chute seco do atacante Tales. Mas o futebol tem certas coisas, né? O Vasco continua invicto aí no campeonato, foi o líder do grupo dele na primeira fase, agora a Nataça Guanabara também é líder do grupo C, mas não jogou, não merecia ganhar. É o futebol eficiente. De fato, não entende, mas o time às vezes que tem uma estrutura, um padrão de jogo já pré-determinado, ele leva vantagem diante das outras equipes. Antes do trabalho que o Jorginho iniciou no ano passado, tem produzido fruto agora, né? Com certeza, e mesmo o Botafogo, Natan, jogando melhor, conseguindo produzir mais chances, até faltou aquele passe final, faltou a conclusão. O Ribamar estava muito sozinho, mas nas tentativas isoladas ali de chute de fora da área, o Salgueiro de vez em quando dava um chute também, mas chegar com perigo de fato foram poucas vezes. Isso, Anderson, e o seu Flamengo, o que aconteceu? Perdeu, estou a retornada, rapaz. Não, vamos dar um tempo, né? Nós estamos agora com um excelente treinador, deixa ele trabalhar, vamos dar oportunidade para ele que ele vai mudar o... O cara é bom, só precisa de mais tempo, né? Está aí um pensamento que é difícil de se encontrar em torcedor, normalmente torcida não tem essa paciência toda não, é verdade. Mas o município de fato está no início do trabalho aí... Mas é o pensamento de um atleta, né? Sabe que precisa de tempo para trabalhar. É verdade, ele sabe que o trabalho até começar a caminhar com firmeza demora um tempo, o Muricy, vamos ver se a torcida vai dar esse tempo para o Muricy. É verdade, agora a gente vai aproveitar para dar uma olhada na classificação do campeonato carioca após a terceira rodada da Taça Guanabara. Está na tela o Vasco, como nós dissemos, liderando tranquilamente com 9 pontos, o Volta Redonda, olha só, em segundo lugar, com 6 pontos, o Fluminense em terceiro com 5, conseguiu voltar para o G4, e o Botafogo está em quarto, com 4 pontos, os mesmos que o Flamengo, que está em quinto. O Boa Vista está em sexto, com 3 pontinhos, e Madureira e Bungu conseguiram apenas 1 pontinho na competição carioca. Legal, vale destacar também o bom início do Leverkup no Fluminense. Apesar de uma aparente confusão que ia criar dentro do elenco a saída do Diego Souza, tudo ficou calmo mesmo com a saída do Diego Souza, do camisa 10, o time agora começa a produzir a zaga, começa a ter mais firmeza, o meio de campo começa a dar mais segurança também para a zaga do Fluminense, e aí o Fluminense consegue agora de fato encaixar seu jogo e conseguir as vitórias que necessitava o Leverkup no início de trabalho muito bom. É a mesma observação que eu faço do time do Flamengo, o time do Fluminense é um time muito bom, tem bons jogadores, tem jogadores já com bagagem, com muita qualidade técnica, com passagem pela seleção brasileira, assim como o Flamengo também tem bons jogadores. A questão é que um time que fica se alternando muito, muda bastante e demora um tempo a mais para se acertar realmente. As equipes são boas, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, o Vasco já está encaixado e o Botafogo, por incrível que pareça... É até uma surpresa, de certa forma uma grata surpresa. É uma grata surpresa, porque perdeu basicamente metade do elenco que foi campeão da Série B e está conseguindo encaixar a equipe. Bem legal o trabalho do Ricardo Gomes. Você acha então que com o tempo o Flamengo consegue retomar e voltar para o G4? Consegue, consegue. É isso aí, torcedor aqui falando, coração falando mais forte. Obrigada, Sanderson, por estar aqui com a gente nesse bloco. Fica aqui só mais um instantinho, que a gente vai chamar então o nosso próximo intervalo e na volta nós temos esporte olímpico. O Brasil conquistou cinco medalhas no Grand Prix de Judô na Geórgia. E no momento olímpico, a história da jogadora Marta, cinco vezes eleita a melhor do mundo, a gente volta daqui a pouquinho. Atletas Noé está de volta e você pode acessar o site atletasdecristo.org e lá você vai saber de tudo o que está rolando na missão, inclusive o nosso curso de capacitação técnica de futebol. Lá você também vai encontrar a nossa loja virtual e você pode adquirir os nossos produtos personalizados. Também pode falar conosco pelo e-mail atletasnoar.tv ou ainda pelo WhatsApp com o DDD 21 número 979-864957. É um prazer estar dando um retorno para vocês sobre como é que está sendo o programa, o que vocês estão achando, a gente adora fazer isso. Sempre legal também lembrar das páginas do Facebook, tanto a página do Facebook do Atletas de Cristo, Atletas de Cristo Oficial, você pode entrar lá e também ver fotos, ver informações sobre a missão e também na nossa página do Atletas no ar. Aqui, vai lá no Facebook, curte a página do Atletas de Cristo, do Atletas no ar e compartilha, convida os seus amigos para curtir também e ficar de olho nas nossas informações. Isso daí, isso que eu ia dizer, vai lá no seu Facebook que tem uma forma de você convidar todos os seus amigos a curtirem a página. No cantinho esquerdo da página ali, você vai lá, convidar, você vai convidando todo mundo. Tem gente que tem mais de 5 mil amigos, eu acho, então convida, pô, quanto mais likes, melhor. Até mesmo os seus amigos não cristãos que gostam muito de esportes. É verdade. É uma maneira você estar compartilhando, pelo amor de Deus, com eles. É isso, para escutar também, além de saber dos esportes, para escutar também os testemunhos, como o do Sanderson que a gente viu no bloco passado, tá legal? A Seleção Brasileira Olímpica disputou dois amistosos nos últimos dias. No primeiro, perdeu para a Nigéria. Vamos ver o gol. Na sua tela, a Seleção Olímpica, próximo aí, no final da preparação para as Olimpíadas, Natan e Miriam. E nesse primeiro jogo, no primeiro amistoso desses dois que fez, não jogou muito bem, tomou esse gol aí, e perdeu da Nigéria. A escrita Olímpica é forte contra a Seleção Brasileira. É complicada, mas a nossa Seleção Olímpica... Vai para frente no negócio, a gente não sabe o que acontece. Mas ela está fazendo uma coisa que ela não faz há muito tempo. A Seleção Olímpica antes não fazia amistosos. A gente não via esse tipo de jogo. Ainda bem que está fazendo, porque está ganhando corpo, tanto é que na segunda partida que a gente já vai mostrar, a Seleção já mostrou um futebol mais agradável contra o africano, que os africanos são muito fortes, jogam um futebol muito rastudo. E é muito bom, cara, sempre estar sendo submetido a esses testes antes das Olimpíadas. Talvez seja porque as Olimpíadas estão aqui no... Quem não lembra da Nigéria deseliminável? Pois é, é longe do que a gente deveria ter como preparação para o futebol. A gente vê os times treinando toda semana, todos os dias, entre os jogos. As seleções não têm esse privilégio. Mas, de qualquer forma, esses amistosos já são um avanço para a Seleção Olímpica. É isso aí. No segundo teste, a Seleção Olímpica venceu a África do Sul. Vamos ver como foi. Legal. Também está aí na sua tela a vitória sobre a África do Sul por 3x1. O Rodrigo Caio apareceu jogando um pouco mais adiantado, não na zaga, mas sim como um volante ali e como capitão da Seleção Olímpica. Jogou muito bem. Gabriel Jesus também, um dos grandes destaques dessa história desde o ano passado. A superança da Seleção Olímpica. A Seleção Olímpica é essa que provavelmente vai ter ainda o peso, a ajuda do Neymar. É, do Neymar e do Miranda. De repente, são três nomes que podem surgir com mais de 23 anos. Dois certos. E esse, talvez, Miranda. Porque o Neymar vai ter que optar. Tem toda uma negociação, né? É complicado, né? Neymar, o que você prefere? Jogar a Copa América ou as Olimpíadas? Eu acho que se eu fosse o Neymar, eu jogaria as Olimpíadas, já que é um título que o Brasil não tem. É, isso tudo, se você está pensando por que ele precisa escolher, por que ele não pode jogar os dois, assim, de repente, vai que até pode ser que jogue os dois. Tomara, a gente torce. Mas tem toda uma negociação com o Barcelona, com o clube, porque, afinal de contas, quem paga o salário do jogador é o clube. Então, se ele vai para a Seleção e se machuca e fica meses fora, quem perde mais, além da Seleção, é o Barcelona. Por isso tem toda essa questão. E tivemos Copa América ano passado. Então, o Neymar já foi, fez burrice na Copa América, foi expulso, enfim. Continua como capitão, mesmo assim. Mal criado. É outro momento. Não, saiu um estudo, rapidinho, para falar de Seleção Principal. Isso é um estudo que o Neymar tem mais cartões do que gols nessa temporada pela Seleção Brasileira. Então, está complicado. Bem, falando, mudando um pouco de assunto, o Brasil encerrou a sua participação no Grand Prix de Judô em Tbilisi, na Geórgia, com cinco medalhas. No domingo, Maria Sueli Alteman, de Kimono Azul, levou a medalha de prata na categoria até 78 quilos. Na mesma pesagem, a Mayra Guiar, a segunda da direita para a esquerda na foto, faturou o bronze. Já no masculino, acima de 100 quilos, o medalhista olímpico Rafael Silva, o Baby, à direita da foto, se despediu do Grand Prix com bronze. Na sexta-feira, na divisão até 52 quilos, Erika Miranda, segunda da esquerda para a direita, foi medalhista de bronze. E o melhor desempenho brasileiro na competição foi o de Rafaela Silva, a de Kimono Branco. Na final dos 57 quilos, ela aplicou uma bela chave de braço em Nora Jacobo de Kosovo e faturou a medalha de ouro. O Grand Prix de Judô conta pontos importantíssimos no ranking internacional da modalidade. Rafael Silva dando orgulho mais uma vez. A carioca, fruto do Instituto Reação, do Flávio Canto, ela está mandando ver, confirmando seu favoritismo. E a gente espera que ela seja a nossa medalhista de ouro nas Olimpíadas aqui na nossa casa. Com certeza. É verdade. E agora a gente também vai falar de uma que é uma das esperanças brasileiras. Essa é fora de série. Ela é chamada de Pelé de Saias, rainha do futebol, melhor que Messi. Além de tudo isso, é a única jogadora eleita cinco vezes a melhor do mundo pela FIFA. No momento olímpico desta semana, a gente vai falar da Lagoiana Marta, esperança do futebol feminino nos Jogos do Rio. Ninguém no futebol mundial tem tantos títulos como Marta. Para muitos, ela é a maior jogadora de todos os tempos. A atleta foi eleita pela FIFA cinco vezes consecutivas como a melhor do mundo, um recorde entre mulheres e homens. Em 2015, a jogadora se tornou a maior artilheira da história das Copas do Mundo de futebol feminino, com 15 gols. E também se tornou a maior goleadora da história da seleção brasileira, contando a masculina e a feminina, com 101 gols. As grandes exibições, as jogadas de efeito, os dribles desconcertantes, fizeram a Lagoana ser comparada ao Rei Pelé. Já em termos de conquistas coletivas, Marta já levou duas vezes a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos com a seleção, além de duas pratas olímpicas e um vice-campeonato mundial. Hoje, com 30 anos e experiência de sobra, a atleta continua sendo a principal esperança da seleção feminina para a inédita conquista da medalha dourada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ela já indicou que essa pode ser sua última Olimpíada. Marta, estamos na torcida para que você feche com chave, ou melhor, medalha de ouro, essa carreira vitoriosa. Olha, eu vou falar, tá pra nascer ainda uma mulher que vai jogar tanta bola como a Marta. Ela joga muita bola e é um orgulho para todos nós brasileiros e nós mulheres que somos apaixonadas também pelo futebol, a Marta nos deixa orgulhosas. Olha, eu diria outra coisa. A mesma proporção que a gente tem o orgulho da Marta, eu tenho vergonha da CBF, de dar tão pouca estrutura para esse time, que mesmo com uma jogadora incrível e com tantas outras jogadoras também muito boas, mas destacando a Marta que é a fora de série desses últimos anos do futebol feminino, não ter conseguido nada expressivo além de um Pan-Americano. As Olimpíadas, Mundiais, sempre chegando perto, mas nunca conquistando. E isso com certeza se dá muito a falta de estrutura, a falta de incentivo que o futebol feminino tem no Brasil. Não é por falta de talento, já comprovamos que temos talento, mas é uma pena que não haja um investimento suficiente. Se a Marta jogasse pelos Estados Unidos, Alemanha, Canadá, qualquer país desse que dá estrutura para o futebol feminino, teria sido o campeão de todas as competições que passou. Ela teria pelo menos 10 bolas de ouro lá na estante dela. Hugo, eu acho legal isso, né? Porque ela é apaixonada pelo Brasil, ama esse país e ela se emociona sempre quando fala do seu desejo de conquistar o ouro olímpico, um campeonato mundial. E a gente está na torcida aí, Marta, para que dê tudo certo nessas Olimpíadas. Quem sabe no Rio de Janeiro o apoio da torcida supra essa necessidade que o Brasil tem fora de campo, de estrutura, para que de repente a gente consiga essa medalha de ouro no futebol feminino. Falando então de mulher jogando bola, a repórter Kézia Oliveira, ela mesma, mas encarou o desafio de jogar futebol e ela nunca havia praticado esse esporte antes. Mas olha, eu vou falar um negócio, acabou tirando onda nas areias da Barra da Tijuca. Hoje o nosso destino é a Praia da Barra em uma escola de futebol. Essa modalidade que nasceu na década de 60 de uma forma muito criativa e que conquistou os cariocas. Hoje é uma modalidade desportiva com regras e muitos campeonatos. Você vai entrar agora no universo do futebol. Em meados da década de 60, a prática do futebol estava proibida nas praias do Rio de Janeiro. Mas nada que a imaginação e criatividade não resolvesse. O futebol começou a ser jogado em uma quadra de vôlei de praia, esporte que era permitido por ter espaço e rede delimitados. Foi assim que o ex-jogador Tata e sua turma criaram o futebol em 1962. A nova modalidade começou a ganhar muitos adeptos, incluindo jogadores de peso do futebol brasileiro, como Dida e Vavá. O jogo funcionava da seguinte maneira. Só era permitido utilizar os pés e a cabeça para manter a bola no ar. Nada de braços ou mão. A quantidade de participantes variava. Podia-se jogar com times de cinco pessoas, em duplas ou até sozinho, em cada lado da quadra. O futebol se tornava o queridinho na orla carioca. E para saber um pouquinho mais sobre esse esporte, nós estamos aqui com o Ricardo, que é professor aqui da escola de futebol. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Ricardo, vamos começar falando sobre condicionamento físico. Muita gente está procurando hoje esportes diferentes em busca desse tão sonhado condicionamento. O futebol traz isso? O futebol traz. Muita gente está procurando ao ar livre, o contato com a natureza. O futebol é o esporte ideal para ter o condicionamento físico, mental, socializar com outras pessoas. E tem alguma restrição, Ricardo? Tem alguém que não pode fazer esse tipo de atividade? Só se alguém tiver alguma lesão, algum tipo de lesão, doença, alguma coisa, que a gente tem. Agora, vamos às regras. O jogo é iniciado após o primeiro saque, que deve ser executado por meio do toque com os pés e atravessar a rede por cima, chegando à área da quadra adversária. As linhas demarcatórias são consideradas áreas de jogo. Portanto, caso a bola caia sobre a linha, o ponto é validado. Assim como no vôlei, a bola deve ser tocada entre uma e três vezes, antes da devolução à equipe adversária. As partidas são compostas por três sets com 15 pontos cada. Quais são os cuidados necessários ao praticar esse tipo de esporte? O cuidado necessário é sempre aquecer bem, porque é um esporte que desgasta muito. Então, um alongamento, um aquecimento, para você entrar em boas condições para fazer o esporte. Hoje em dia, já há campeonatos envolvendo futebol e é um esporte que já também não só ficou famoso no Rio de Janeiro, já ganhou o mundo, podemos dizer assim? Está expandindo o Brasil todo e o mundo, está ganhando credibilidade, porque está levando muito a sério. Ainda mais agora que o Romário está tentando colocar nas Olimpíadas. Eu acho que é um esporte que está crescendo bastante. Bom, galera, o papo está bom, mas agora é hora de sair da teoria e ir para a prática. E o Ricardo vai me ajudar hoje na minha primeira aula, né, Ricardo? Bora, Kevin, para a aula de saque. Vamos lá. O primeiro passo é aprender o saque com os pés. E nesse quesito, eu até que não fui mal. Uma primeira tentativa mais ou menos, a segunda para fora, mas na terceira, é isso, garota. Que belo saque. Depois disso, vamos para os fundamentos. Aqui somos treinados em agilidade, resistência e habilidade. Muita atenção nos passes, as técnicas certas para os toques de cabeça e, em seguida, os repasses com os ombros. Depois desse cansativo circuito, sinto que minha iniciação no esporte foi bem sucedida. Aí, galera, o treino cansa, mas vale muito a pena. Para o primeiro dia de treino, acho que eu estou boa, né? Quem sabe daqui a um ano, eu não estou. Nota 10. Tchau, tchau. É, Natan, está aprovado? O primeiro treino, ainda bem que é repórter. Ah, que isso, gente. Está pegando no pé, está com um colega de trabalho. É, estou muito exigente de vocês. Ela arrasou. Parabéns, Késsia. Isso aí, valeu, Késsia. Parabéns. Bom, saindo das areias, agora para a grama, vamos de campeonato mineiro, clássico Atlético Cruzeiro e foi melhor para a Raposo. Vamos dar uma olhada. O primeiro encontro dos dois times em 2016 não poderia ser diferente dos outros anos. Raça, entrega e muita emoção. E para ficar completo, só faltava o gol. E ele veio só na metade da segunda etapa. Elber chutou fraquinho de longe, o Wilson deu bobeira e Rafael Silva, ex-Vasco, deu a vitória para a Raposa. E, de quebra, ainda deu uma zoada no galo. É, rapaz, o Wilson pegou uma batata quente ali. Na verdade, foi uma dupla zoada. O goleiro foi zoado e o Atlético Mineiro também foi zoado, né? Pois faz. O Wilson aqui... O Vitor está machucado, o goleiro reserva também está machucado. O Wilson acabou entrando no clássico, de primeira no clássico, acabou falhando ali. Mas, assim, uma falha que restou no gol, de fato, foi grave para o contexto do jogo. Mas ele é jovem, é um tipo de falha que acontece com os melhores goleiros, inclusive de seleção, pelo mundo afora. E, de fato, com calma e com paciência, dando tempo para o garoto e pegando o ritmo, ele certamente vai deslanchar ele. Como clássico é decidido no detalhe, né? O Atlético Mineiro foi muito superior ao Cruzeiro. O Fábio fechou o gol do Cruzeiro e o Atlético perdeu com uma bola só. É verdade. Faz parte. A gente vai aproveitar agora para dar uma olhada na tabela do campeonato mineiro após a nona rodada. Aí, o Cruzeiro, após a vitória, disparou na ponta com 23 pontos. O Atlético Mineiro está em segundo com 17. O RT em terceiro com 15. O Vila Nova está em quarto com 14 pontos. Os mesmos que o América Mineiro com 14. O Berlândia está em sexto com 12 pontos. Na outra parte da tabela do campeonato mineiro, a Caldense está em sétimo com 10 pontos. Os mesmos pontos que Tricordiano, Tombense e Boa Esporte. E completando ali a fase da zona de rebaixamento, Tupi com 9 e Guarani também com 9. É isso aí. Bom, a gente já vai para o nosso último intervalo de hoje, mas na volta tem campeonato paulista. E também eliminatórias da Copa. O Brasil encara logo mais o Paraguai em Assunção. Fique com a gente. O intervalo é rapidinho. Atletas no Ar está de volta e você pode participar conosco através do nosso e-mail atletasnoar.boasnovas.tv WhatsApp e todos os nossos contatos, site do Atletas de Cristo. Tudo vai estar aparecendo aí na sua tela durante esse bloco ainda, como já tem aparecido durante o programa todo. E agora é hora de falar do campeonato paulista que teve clássico sanção. Deu empate. Já o Corinthians segue a rotina de vitórias. Ao contrário do Palmeiras que vive uma fase daquelas. Vamos dar uma olhada nos gols? O Palmeiras sofreu uma chuva de gols do pequeno Agua Santa no Prudentão. O Agua Santa saiu na frente com o zagueiro Gustavo de cabeça. Mas o Verdão empatou com o Robinho batendo o pênalti no meio do gol. O time de Diadema retomou a vantagem em belo gol de Everaldo. E em jogada de velocidade, o impedido Bruninho aumentou a contagem em 3x1. Em mais um chuveirinho do gigante do ABC, saiu o gol de Roger Carvalho contra, afundando ainda mais o Palmeiras na crise. Final de jogo, 4x1 Agua Santa. O clássico sanção terminou empatado na Vila Belmiro. O Peixe saiu na frente com o Joel, enxutaço do Camaronês. Mas o São Paulo conseguiu empatar com o Allan Kardec, desviando cobrança de escanteio. Fim de papo 1x1. Jogando para o gasto em Itaquera, o Corinthians bateu o Ituano com gol de cabeça do selecionário Felipe. 1x0, placar final. Então tá, 12 jogadas já foram para a conta das equipes paulistas. Agora a gente vai dar uma olhada em como está a classificação nos 4 grupos. Na tela estamos vendo o grupo A. São Bento está na ponta com 23 pontos, seguido por Santos. E Linense em terceiro, que está com 17. O West em quarto com 12 pontos. E o Botafogo de São Paulo também está com 12 pontinhos. No grupo B, o Ituano está liderando com 18 pontos. O Novo Horizontino está com 18. A Ponte Preta está se reerguendo, está com 16 pontos. O São Bernardo também está com 16, só que está em quarto. E o Palmeiras, olha só, na lanterna do grupo B. De primeiro para quinto, rapaz. Olha só, complicadíssimo. E o São Paulo está liderando com 18 pontinhos também, seguido por Aldax. E a Ferroviária, parece que acabou o encanto, depois que o Lula falou lá naquele áudio, está em terceiro. O 15 de Piracicaba está em quarto com 12 pontos. E o Capivariano com 9 pontinhos é o lanterna do grupo. No grupo D, que já está na sua tela, o Corinthians, olha só, 29 pontos. É a melhor campanha disparada do Palmeiras. Viva o Tite, rapaz. O RB Brasil vem em sequência com 19, 10 pontos a menos que o Corinthians. O Água Santa vem em terceiro após a chuva de gols em cima do Palmeiras, só para frisar o trocadilho. E o Mogi Mirim está em quarto com 11 pontos. E o Rio Claro lá em quinto também com 9 pontinhos. Está complicado para o Rio Claro. É difícil. Vamos lá, vamos mudar de estado agora. Vamos lá para o Campeonato Gaúcho. A rodada foi boa para Internacional e Grêmio, que venceram seus respectivos jogos. Vamos olhar os gols? No domingo de Páscoa, o Grêmio deu um chocolate para a Lajeadense. Bobô limpou bonito o zagueiro e bateu com estilo para fazer 1x0 o tricolor. Pedro Rocha tabelou com Douglas, passou por Lauro e mandou para o fundo do gol. Batista recebeu na área e não desperdiçou. 3x0 o placar final. No Berarrinho, o Internacional recebeu o Novo Hamburgo. Anderson deu bela assistência para Sacha, que encheu o pé. Vitinho bateu o escanteio com curva e Paulão acertou uma bela cabeçada. 2x0. Quiros soltou a bomba, Muriel bateu roupa e Anderson Paraíba só desviou para o gol. Arthur roubou a bola, passou para o contestado Anderson, que bateu firme para estufar as redes. Vitinho, de pênalti, aumentou a vantagem do Colorado. Robinho cobrou falta fechadinha e, mais uma vez, o goleirão do Inter falhou feio. E, Muriel, 4x2. É isso aí. Bom, com essas vitórias, Grêmio e Internacional se mantiveram na parte de cima da tabela. A gente vai ver, então, como é que está a classificação desse campeonato. Vamos lá, está aí na sua tela. O Grêmio está em primeiro com 25, seguido por São José 22, Juventude 21, fechando o quarto lugar. Internacional com 20. Aí vem São Paulo, Passo Fundo e Ipiranga ali em sétimo com 14 pontos. A gente vai virar a página para o restante da tabela. Está aí. Veranópolis em oitavo tem 14, seguido por Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo, Glória em décimo primeiro. E os três últimos, perigando ali para ser rebaixado, Lagiadense com 9, também Cruzeiro tem 9. E o Aimoré em último, com seis pontos em décimo quarto. O assunto agora é seleção brasileira. A equipe de Dunga encara hoje. O Paraguai às 9h45 da noite, em Assunção, em jogo que ganhou ainda mais importância depois que o time cedeu um empate para o Uruguai, jogando em casa. Agora a gente vai relembrar os gols daquela partida, depois a gente fala mais sobre o jogo de hoje. Tá aí, ó. Rodolos na tela, o Willian fazendo salseiro. O Willian começou travado ali, mas depois destravou-se e aí cruzou para o gol do Douglas Costa. E aí um carrinho perfeito, né? Se esticou ali como um bom centroavante, que ele nem é, né? Mas funcionou bem como centroavante. Início do jogo, né, Natan, Emílio? Brasil. O primeiro tempo do Brasil foi excelente, né? Inpecável. Só que... O Willian tem jogado regularmente bem, né, no Brasil, Willian? Sim, o Willian é sempre um dos melhores. Ele é o mais regular de todos os jogadores. Parece que não sente o peso da camisa, a Copa do Mundo fez bem para ele. Esse drible de corpo do Renato Augusto foi sensacional. Mas aí no segundo tempo acabou o encanto, né, rapaz? Aconteceu alguma coisa e aí a maionese começou a desandar. O Cavani foi lá, depois desse passe de cabeça para trás, ó. O Cavani estava ali sozinho. Sinceramente, esses cabeludos, eles estão de brincadeira com a seleção brasileira. Só isso que eu tenho para dizer. E aí, já no segundo tempo agora, quem fez o gol? Quem? Luizito Soares. Luizito Soares. Com uma leve contribuição. Não vou alfinetar muito o Alisson, não. Ah, tá. Mas dava para ter pego aquela bola ali. Vai rolar uma brincadeirinha de Luizito com o Neymar lá no Barcelona, né? Que ele é o gol melhor. É isso. Hoje tem jogo, então, só para a gente ir rapidamente. O Equador está em primeiro na tabela. Não dá mais tempo, não dá mais tempo. O Equador está acabando comigo aqui. Fique ligado hoje no Jogo do Brasil, 9h45 da noite. Semana que vem a gente fala muito mais sobre todos os esportes. Meio da semana tem rodada de Paulista, de Carioca. Enfim, fica ligado aí. Tchau, tchau, galera. Um beijo, abraço para quem gosta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.